Meu nome é Aline Floerner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de Estudo por Questões. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Deixe um comentário dizendo qual tema e disciplina você quer ver aqui. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem. Não fique triste, a hora de errar é agora. Mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, está bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro. Releia suas anotações ao final dessa aula. Refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder, de preferência no dia seguinte ao estudo, sete dias depois, e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Se você quiser aprofundar na metodologia de estudo por questões, temos duas opções. Se quiser questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer meu curso de elite para área policial. Ou, se quiser estudar apenas por vídeo-aulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Agora é hora de colocar tudo o que foi dito aqui em prática. Vamos para a tela? Banga CESP, analista legislativo 2014. Caso o servidor tenha recebido, para a prática do ato, auxílio de pessoa que não seja agente público, ambos devem responder por improbidade administrativa, estando sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 8.429, de 92. . Item correto. Lei nº 8.429, de 92, art. 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induz ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Observação. O terceiro não responde sozinho, mas se tiver concorrido para o ato, responderá juntamente com o agente público. Banga CESP, delegado 2013. Considere que um agente de polícia tenha utilizado uma caminhonete da Polícia Civil para transportar sacos de cimento para uma construção particular. Nesse caso, o agente cometeu o ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, art. 9. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. Inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Banca CESP, escrivão 2013. O servidor público que revelar fato ou circunstância que tenha ciência em razão das suas atribuições e que deva permanecer em segredo, comete ato de improbidade administrativa. Item correto. Lei nº 8.429, art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Banca CESP, analista administrativo 2013. Caso o procedimento administrativo da ANS identifique a prática de ato de improbidade administrativa por um servidor da agência, essa entidade não poderá ajuizar a ação judicial de improbidade administrativa contra o referido servidor, uma vez que cabe exclusivamente ao Ministério Público propor esse tipo de ação. Item Errado Lei nº 8.429, art. 17. A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Observação Pessoa interessada é igual àquela onde ocorreu a prática do ato de improbidade administrativa. Banca CESP, analista administrativo 2012. Caso morra o agente público que tenha cometido o ato ilícito previsto na referida lei, a punição a que ele tiver sido submetido será extinta, não acarretando, portanto, nenhum ônus aos seus sucessores. Item Errado Lei nº 8.429, art. 8. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Banca CESP, analista judiciário 2017, considerando disposto na Lei nº 8.429, de 1992, julgue o item que se segue acerca dos agentes públicos. De acordo com a legislação que trata de atos de improbidade administrativa, são considerados agentes públicos as pessoas em exercício de cargo eletivo em autarquia federal, mesmo que sem remuneração. Item correto Lei nº 8.429, art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior. Banca CESP, analista judiciário 2017, determinado agente público em troca de recebimento de vantagem econômica, facilitou a alienação de um bem público por preço inferior ao valor de mercado, praticando assim ato de improbidade administrativa. Nesse caso, de acordo com a legislação pertinente, o agente público praticou improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Item correto Banca CESP, analista de gestão 2017, com referência a atos administrativos e improbidade administrativa. Julgue o item subsequente Na punição aos atos de improbidade administrativa, a penalidade será distinta se o ato implicar enriquecimento ilícito do agente ou se ele apenas causar prejuízo ao erário. Item correto Enriquecimento ilícito, multa até 3 vezes Prejuízo, lesão ao erário, multa até 2 vezes Ofensa a princípios, multa até 100 vezes a remuneração Conclusão As punições são diversas Lei nº 8.429 Artigo 12 Inciso 1 e 2 Banca CESP, agente de segurança penitenciária 2017 João, Pedro e Lucas são servidores públicos estaduais No exercício de suas atribuições, João facilitou o enriquecimento ilícito de terceiro Pedro, indevidamente, deixou de praticar ato de ofício E Lucas recebeu vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública Os 3 servidores agiram culposamente De acordo com a Lei nº 8.429 de 1992 Nessa situação hipotética, foi praticado o ato de improbidade administrativa somente por João Item correto Lei nº 8.429 Artigo 10 Constitui ato de improbidade administrativa Que causa lesão ao erário Qualquer ação ou omissão Dolosa ou cuposa Que enseja perda patrimonial Desvio, apropriação Malbarateamento Ou dilapidação dos bens ou haveres Das entidades referidas no artigo 1º desta Lei E notadamente Inciso 12 Permitir, facilitar ou concorrer Para que terceiro se enriqueça ilicitamente Observação Apenas os atos de improbidade administrativa Do artigo 10 Admitem a modalidade culposa Logo, apenas João cometeu ato de improbidade Banca CESP, Defensor Público Federal 2015 O rol de condutas tipificadas Como atos de improbidade administrativa Constante na Lei de Improbidade Constante na Lei de Improbidade Lei nº 8.429 De 92 É taxa ativo Item errado O rol de condutas tipificadas Como atos de improbidade administrativa Constante na Lei de Improbidade É exemplificativo E aí, acertou ou erro? Deixe um comentário que eu vou te responder Aplausos 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 Obrigado.